Fala pessoal, vamos registrar agora a passagem do contra-torpedeiro Sarandi da Armada Argentina. Está chegando agora aqui no porto de Itajaí, ele vai atracar no porto de Itajaí. Eu estou bem longe do navio, então conforme ele vai se aproximando das nossas lentes, a imagem vai ficando melhor, que eu estou com o zoom aqui no máximo. E aí ele vai passar na nossa frente aqui e a gente vai conseguir ver os detalhes ali do bordo do navio, ou seja, lateral, o costado do navio, a gente vai ter uma visão muito melhor. Então primeiro a gente vai ver nas imagens ele vindo de proa, de vante, ele passa na nossa frente e a gente vê o costado do navio. Posteriormente, quando já estiver em direção, se aproximando ali do porto de Itajaí, nós vamos pegar imagens da popa do navio, ou seja, a parte de trás ali do navio. Está acontecendo um movimento de navios de guerra aqui na região, no Vale do Itajaí. E aí, para deixar bem claro, principalmente para quem mora aqui no Vale do Itajaí, esses navios estão chegando na Capitania dos Portos, atracando no porto, saindo aqui do Canal Portuário. Recentemente tivemos aqui o submarino Ticuna atracado na Capitania dos Portos de Itajaí. Agora, primeiro entrou a Fragata Independência, atracou na Capitania. Agora o contra-torpedeiro da Argentina, o Sarandi. E assim que ele atracar, posteriormente vai entrar aí a Fragata União, que a gente vai registrar para o canal também. E um pouquinho depois ali, uma meia hora depois, entra o navio de apoio oceânico Mearim, também da Marinha do Brasil. E essa movimentação de navios da Marinha do Brasil e agora esse da Marinha Argentina, é porque o Brasil está participando de uma operação em conjunto com a Marinha da Argentina, conhecida como a Operação Fraterno, que tem como um propósito aumentar e reforçar os laços de cooperação e amizade entre a Marinha do Brasil e a Armada Argentina. Então a Fragata União, a Fragata Independência, o submarino Ticuna, bem como os caças Skyhawk que participaram dessa operação, eles desceram, saíram, zarparam do Rio de Janeiro com destino a Mardel Plata na Argentina. E agora eles estão retornando dessa operação e por isso estão parando aqui em Itajaí. Mas falando um pouquinho desse navio, pessoal, eu não tenho muita informação do Sarandi, é a primeira vez que eu vejo esse navio. Quando a gente grava os navios da Marinha do Brasil, a gente consegue aprender muita coisa e repassar para vocês. Mas como esse navio aí é da Armada Argentina, eu não conheço muito ele, o pouco de dados que eu consegui achar sobre ele eu vou repassar aqui para vocês. Mas a intenção do vídeo é mesmo registrar a passagem dele aqui no canal Portuário e também deixar aí no nosso canal no YouTube, né? Mais um navio de uma marinha, não é a nossa marinha, mas é da marinha vizinha aqui da Argentina. Pessoal, o contra-torpedeiro Sarandi, ele é o quarto navio da classe Almirante Brown, de uma série de contra-torpedeiros feitos para a Armada Argentina. Ele teve a sua construção, a sua quilha batida, no dia 9 de março de 1982 e foi lançado ao mar em 31 de agosto de 1982. No mesmo ano que teve nisso o batimento de quilha, teve também o lançamento ao mar. E aí ele entrou em serviço na Armada Argentina no dia 16 de janeiro de 1984. O navio, ele tem um deslocamento de 3.360 toneladas. O Loa dele, que é o comprimento máximo de polpa a proa, 126 metros. Ele é inclusive menor do que as fragatas classe Niterói. A boca dele, que seria a largura máxima de Boreste a Bom Bordo, 14 metros. E um calado, navega com um calado aí de 5,8 metros. O Sarandi, ele pode chegar a uma velocidade máxima de 30,5 nós. Se a gente for converter esses 30,5 nós para quilômetros por hora, dá mais ou menos ali 56 vírgula alguma coisa quilômetros por hora, tá? Então ele não chega a uma velocidade superior a isso. Em tripulação, esse navio consegue levar 224 homens. São 20 oficiais e 180 marinheiros a bordo. Conforme eu falei para vocês, a Fragata Independência e a Fragata União estão retornando junto com o Sarandi da base naval do Mar del Plata, lá na Argentina. E assim eu vou registrar todos os navios aqui para o canal, tá pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal que tem muita coisa aqui para vocês assistirem, desde Marinha Mercante à Marinha do Brasil. Nós temos uma playlist da Marinha do Brasil com vários navios da nossa Marinha aí para vocês conhecerem. Conhecerem não só o navio, mostrando ele por dentro, interno, por fora, mas também explicando a função e a missão de cada navio na Marinha do Brasil. O que eles fazem na Marinha do Brasil e qual é a utilidade deles no nosso país. Quem já é inscrito no canal sabe que a gente filmou o submarino Tikuna na chegada dele. E eu falei lá no vídeo que o Tikuna chegou primeiro, mas que depois, se eu não me engano, era um dia ou dois dias, eu não lembro bem, e ia zarpar do Rio de Janeiro as duas fragatas com destino ao Mar del Plata. Como a velocidade do submarino é menor do que a dos navios, o submarino saiu primeiro lá do Rio de Janeiro. E agora os navios chegaram primeiro aqui na Capitania e no Porto Itajaí. E, posteriormente, o submarino Tikuna retorna aqui também para a Capitania. Eu vou deixar vocês aí com as imagens até ali quando ele chegar próximo ao Porto de Itajaí. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça, pessoal, de ajudar o canal deixando um like. O seu like ajuda muito o canal. Compartilhar o vídeo também ajuda muito. Agradeço demais a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou encerrando a minha narração, mas as imagens continuam aí para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.